Você é o meu anjo amigo Você é a minha paixão Está em meu coração Se me olhas, já ganhei o dia Teu sorriso é a minha alegria Meu sonho é ter você comigo Não vá nesse amor proibido Se me olhas, já ganhei o dia Teu sorriso é a minha alegria Meu sonho é ter você comigo Não vá nesse amor proibido Cansei de ter você só por um tempo Eu quero ter você a todo momento Não vá, fique mais um pouco Amor proibido que me deixa louco Não vá, fique mais um pouco Amor proibido que me deixa louco Amor proibido que me deixa louco Amor proibido que me deixa louco Obrigado.